Já está funcionando o Poço do Procon nas dependências da Universidade Fevale Campus 2, inaugurado na última quarta-feira. O atendimento acontece no espaço do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição e ocorre através de uma parceria entre a Prefeitura, Fevale e Procuradoria Geral do município. Então, a partir de agora, a comunidade ganha um novo canal de acesso ao direito do consumidor e um novo mecanismo para a defesa dos seus direitos de consumidor como um todo. Então, a partir dos atendimentos do posto do Procon estabelecido aqui na Universidade Fevale, enfim, as pessoas podem buscar efetivar essa proteção já existente na legislação. O posto aqui tem uma expectativa de começar com atendimentos entre 10 e 30 pessoas por dia e a tendência é que, conforme os trabalhos forem se desenvolvendo e, na medida em que a comunidade conheça o trabalho que é desempenhado aqui, esses atendimentos possam ir se ampliando com o tempo também. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 da tarde, no prédio 8, junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas. Mais informações através dos telefones 3586-9248 e 3586-9249.